Oi gente, eu e a Glo já estamos com um look completo, maravilhoso, perfeito, contando os minutos para o grande prêmio Multishow. E para ficarem por dentro de tudo, olha só essas curiosidades. E esse ano o prêmio comemora 30 anos. E para essa festa tão especial, tem que ter uma convidada mais que especial. E a Glo não poderia ficar fora dessa. E para brindar toda essa história, tem que ter uma Petra bem gelada. O evento já teve encontros musicais memoráveis. E esse ano, claro que não vai ser diferente. Gente, naquele palco vai rolar tanta música boa. Mas me conta aqui nos comentários, qual o seu dueto mais icônico? Mais de 20 apresentadores já passaram pelo palco do maior prêmio da música brasileira. Atores, humoristas, jornalistas e agora apresentadores de reality. E olha que de reality eu entendo, viu? E sabe o que é melhor? Que no prêmio Multishow você não precisa escolher apenas um ritmo musical. Porque tem rock, tem funk, tem forró, minha gente, piseira. Eu sou suspeita para falar, né? Vários estilos musicais. Aquela mistura do jeito que a gente gosta. E para aproveitar tudo isso, tem que ter aquela Petra puro malte bem gelada. Feita com a combinação de maltes únicos que garantem essa cerveja leve e refrescante. Perfeita para brindar os vencedores e a música brasileira nessa edição tão especial do prêmio Multishow. Beba com sabedoria.